Nossa velha amizade nasceu De uma luz que acendeu Aos olhos de abril Com cuidado e espanto eu te olhei No entanto você sorriu Concedendo-me a graça de ver Talhada em você A nobreza de frente O amor se desnudando No meio de tanta gente Um doce descascado pra mim Eu guardo pro fim Pra comer demorado Uma grande amizade é assim Dois homens apaixonados E sentir a alegria E sentir a alegria de ver Amando o prazer Acenando pra gente O amor crescendo enfim Como o capim Pros meus dentes E sentir a alegria de ser Amando o prazer Amando o prazer Amando o prazer E sentir a alegria de ser